Fala aí pessoal, tudo certo? Aí quem fala é Mateus da Dreamreel, também conhecido como Mr. Matt. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o branch, fluxo, que foi utilizado no vídeo anterior para verificar se a vida estava menor ou igual a zero. É um controle de fluxo que vai verificar se o meu boolean é verdadeiro ou se é falso. Só isso. Então, para esse exemplo aqui, eu vou pegar o volume, o trigger volume, vou largar aqui, deixar bem grande para eu ter certeza que eu vou passar por ele. Vou selecionar o meu personagem e vou editar o blueprint dele. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou ter que chamar um evento, um evento que vai verificar quando eu passar por esse volume. O evento vai ser o que eu já utilizei nos outros vídeos, vai ser beginOverlap. Eu quero que, quando chame, eu quero que escreva está pulando. Beleza? Você acha que você já deve ter mais, já verificaram aí o que eu vou fazer, né? Qual que é o controle de fluxo que eu vou ter. Vou dar um play aqui para mostrar aqui. Quando eu jogo, deu beginOverlap, está pulando, quando chegou a pulando, também chama o evento. Só que vocês devem, claro, que eu quero ter um controle. Eu quero que só apareça essa mensagem quando eu, de fato, só estiver pulando. Então, para isso que vai servir esse controle de fluxo que eu vou demonstrar agora. Olha, a Unreal é bem inteligente nesse caso, bem fácil de utilizar, ela é intuitiva. Então, assim, imagina, eu não faço ideia de como vou verificar se estou pulando ou não. Então, eu vou apertar o botão direito aqui e eu vou... E aqui vão aparecer todas as opções que eu posso utilizar que puxam a palavra jump. No caso aqui, eu tenho essa can jump. Can jump seria eu posso pular, né? Vamos voltar a jogar aqui para tentar entender o que eu vou fazer. Vocês concordam que aqui, quando eu estou parado, no chão, andando, eu posso pular. Então, se eu pulo, beleza, tudo certo. Só que quando eu estiver no ar, mesmo que eu aperte o pulo de novo, eu apertei, eu não posso pular. Ou seja, essa informação é falsa. Então, se eu quero verificar se eu estou pulando, vocês concordam que eu não posso pular, né? Essa informação, can jump, tem que ser falsa. Então, para isso que eu vou colocar esse branch aqui. Eu vou passar, pegar, selecionar, largar, escrever branch. Tá aqui, meu branch, né? Meu branch pode ver que ele recebe uma condição. Uma condição verdadeira ou falsa. Que essa condição vem daqui, ó. Eu vou vir aqui e vou largar. Ou seja, ele vai verificar. Só que aqui, ó. Eu não quero... Como foi, como a gente pensou junto, né? Não é que a informação tem que ser true, ela tem que ser falsa. Então, eu vou... Segura aqui uma dica, tá? Para agilizar. Segura o alt e clica em cima, ele vai desconectar o que está conectado. Eu vou ligar aqui, false, com a informação. Vou compilar. Vou dar um play. E vou lá verificar. Passei andando. Nada. Pulei em cima. Está pulando. Perfeito. Era exatamente isso que eu queria. Só que aqui vai uma dica de como deixar isso de forma organizada, tá? Melhor. Então, assim, ó. O ideal é que quando você tiver uma informação em branch, que utilize sempre o true, tá? A não ser que você tenha tanto para o lado do true, como para o lado do false. Então, eu vou selecionar aqui true. Só que vocês concordam comigo que a informação que chega aqui tem que ser verdadeira e tem que ser... Tem que estar de acordo com o está pulando. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou vir dessa informação que é falsa, vir para a verdadeira? Eu vou vir aqui, vou soltar e eu vou usar um not, de not boolean. Not nada mais é do que ele inverte a afirmação que está aqui, o valor que está aqui. Então, se isso aqui é falso, agora vai ser verdadeiro, tá? E aqui é para você, para melhor, utilizar dessa forma. Porque tu imagina o seguinte. Olha como é que eu vou ler essa minha lógica, esse meu algoritmo. Eu tenho um evento que chama, chega no branch. O branch vai verificar se não pode pular. Se não pode pular, eu chamo o printstring e está pulando. Viu como fica bem mais fácil de entender dessa forma, de vocês visualizarem dessa forma? Então, quer ver? Só para mostrar, realmente está funcionando, né? Andando aqui, não chamou nada. Pulei, está pulando, né? Chamou até duas vezes lá. Isso não é nada demais. E, bom, isso é branch. Esse é o primeiro controle de fluxo que a gente vai aprender. Vocês vão ver aí que esse vídeo não vai estar apenas no playlist. Eu criei uma nova playlist que é controle de fluxo. Porque, na minha opinião, controle de fluxo é muito importante na programação em Blueprint. Porque isso pode facilitar muito. Isso pode não. Isso, com certeza, vai facilitar muito a tua vida quando você estiver programando para um Real Engine 4. Beleza? Valeu aí, pessoal. Espero que gostem. Qualquer dúvida, pode deixar o comentário que eu vou ter o maior prazer de responder. Um abraço. Até a próxima.